Cajado. Você quer aprender a fazer a flor do cajado e ainda aprender também a montar ramalhete ou hastes? Diz com ele, não perca essa vídeo-aula cheia de dicas importantes e imperdíveis para você. Então, se você quer aprender, assista essa vídeo-aula. E esse daqui é o ramalhete que o professor Josimar vai ensinar para vocês na aula de hoje. Olá! Se você não me conhece, eu sou a professora Jace, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos. Compartilhe para que seus amigos possam ver também essa aula. E não esqueça que o seu comentário pode aparecer aqui no próximo vídeo. Assista a aula e no final deixe um comentário dizendo o que você achou da nossa aula. Que quem sabe você não aparece aqui no próximo vídeo. Tá certo? Deixa aquele like para fortalecer o vídeo e sem mais delongas, vamos para a aula! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Professor Josimar de volta. E hoje eu vou ensinar para vocês, gente, um ramalhete, tá? Um ramalhete bem chique, bem elaborado, com coisinhas fáceis de você encontrar, com matéria-prima que eu mesmo estou ensinando aqui no canal. Então, é uma flor pequena, agora não vai ser um trabalho com aflograno. Vocês têm muita flor pequena como hortência, persegueiro, cajado, brinco de princesa. Então, a gente vai fazer um ramalhete bem elaborado para vocês aprenderem. Mas antes, já vamos começar já com os alôs que vocês mandam. Então, vocês ficam atentos que em qualquer momento no vídeo vai ter alô para vocês. Aqui no vídeo da Bromélia, a Nelly Cardoso diz Amo o trabalho de vocês, muita criatividade. No vídeo da Bromélia, Gilvã da Silva diz Parabéns, parabéns, como sempre, arrasando nas flores. Vídeo da Bromélia também, a Evany Santos diz assim Gente, entre nas escolas e verás muito mais, que nem compara ao YouTube. Se no YouTube vocês estão vendo coisas lindas, imagina lá na escola, com eles. Estou me profissionalizando com eles, eu pensei que sabia muito. Há três anos fazendo curso em minha cidade, vi que não sabia, era nada. Parabéns, professores Jacinha e Josimar. Beijos. Beijos para você também, Evany. Vamos começar a trabalhar, gente? Olha, vocês prestem bem atenção à aula. Durante o decorrer do vídeo vai ter muita dica importante, nem só para esse ramalhete, mas para todo um trabalho que você faz em geral. Então, o importante, gente, não a vez não é nem o vídeo em si, a aula em si, mas as dicas, ela conta para vocês a história daquilo que vocês estão fazendo e o segredo para que vocês não passem pela mesma dificuldade que eu passei e tive que descobrir. Então, aquilo que eu descobri com dificuldade, com sofrimento, eu estou passando para vocês. Por isso que é muito importante que vocês não pulem, tá? Até mesmo que tem os comentários de vocês, vocês também podem ver o nome de vocês. E ajude a gente. Como é que vocês podem ajudar a gente? Compartilhando isso, indicando para a pessoa, tá certo? Para que o canal da gente cresça, para que a gente tenha a possibilidade mais de ensinar uma coisa mais importante para vocês. Então, repassa para a colega, para a amiga que trabalha com flores, indica o canal da gente, fala, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que tragam mais inscritos para o canal da gente. A gente só tem a agradecer a vocês, tá? Muito obrigado a vocês novos inscritos que estão chegando. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Nós temos aí mais de 70 vídeos de variedades diferentes, onde sempre você está aprendendo o diferente, como eu procuro ensinar. Gente, tem muitos vídeos aí de canal, mas eu procuro ensinar sempre coisas diferentes daquilo que eu aprendi no meu dia a dia, nos meus anos de profissão que eu tenho, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos começar. Olha, já prestando atenção. Cada frisador tem uma maneira de você riscar. Ou você pode riscar pela tampa, ou você pode riscar pelo outro lado, que é esse aqui. No caso desse cajado aqui, eu vou ensinar para vocês o cajado. Mas você pode fazer qualquer outra flor nesse sistema. Então, no caso desse cajado aqui, eu vejo as pessoas, pegam um pedaço, às vezes nem pegam um pedaço de EVA, já colocam aqui, e você vai frisar. Veja o que é que aconteceu. Quando você deixa EVA sobrando aqui, essas paredes do frisador, seja ele qual for, seja ele de resina, ou seja ele de alumínio, ele vai ficar grosso aqui na parede, aqui, olha, para imprensar, o EVA imprensa aqui, aqui, não tem necessidade. Então, o que é que acontece? Muitas vezes você vai frisar, e a sua pétala não sai bem frisada, seja no frisador de alumínio, ou de resina, o que acontece? É a maneira que você está cortando o seu EVA. Então, a maioria das flores, você já tem que cortar mais ou menos o tamanho, que quando você coloca dentro da peça, não sobre muito aqui, olha, nas orelas da peça, porque quando sobra e sai esse EVA para cá, para a tampa baixar até embaixo, para encostar, para dar o frisado, fica muito difícil. Por isso que muitas vezes, você frisa lá no seu frisador, e não sai bem frisado. É porque você está colocando muito EVA ao redor, sem necessidade. Além das pétalas ficarem mal frisadas, o que é que acontece? Você fica estragando EVA. Então, veja bem. Se fosse uma pessoa que não tivesse aprendido agora, ia pegar essa tampa, ia riscar por aqui. Além de sair grande, tá certo? Ia estragar EVA. Quando você fosse frisar, ia dar esse problema que eu estou falando. O EVA imprensa aqui do lado, de lado, porque você não tem necessidade do frisado de lado. Você tem necessidade do frisado de dentro e daqui. Então, a partir do momento que tem EVA aqui na parede do frisador, seja ele de alumínio ou de resina, o que vai acontecer? Vai ficar difícil da tampa encostar uma na outra. Então, veja que dica importante, que você poderia estar tendo esse problema, e não sabia por que era. Muitas vezes pensava que era o frisador que não prestava, ou que o EVA não prestava, tá bom? Então, vocês deixem um comentário sobre isso, que o que eu falei tem fundamento ou não, ok? Então, tá. Eu vou riscar por a tampa aqui, olha, até mesmo porque eu vou... Eu já fiz mais ou menos uma base, por isso que eu vou tirar por aqui. eu além de economizar o EVA, já vai ficar mais fácil para mim frisar, porque não vai ficar sobrando muito EVA. Então, eu não vou ter problema da minha pétala não ficar bem frisada, tá certo? Então, eu gosto de riscar sempre com a caneta, não tenho nenhum problema com caneta, tá? Porque fica a visão, fica melhor de você ver, tá certo? Então, veja bem, eu vejo aí as pessoas ensinando, aí você pega um pedaço de EVA desse aqui, coloca aqui dentro, tudo bem, tá um pedaço pequeno, mas olha o tanto de EVA que tá sobrando, tanto de EVA que tá sobrando, sem contar que é o que eu falei, vai atrapalhar, porque vai sobrar EVA aqui na parede, vai atrapalhar. Mas olha, quando eu risco, olha o tanto de EVA que eu estou economizando. Para recortar o cajado, veja, ele tem uma cavazinha aqui, olha, tá certo? Então, eu já recorto com essa cavazinha, porque na hora de frisar, vai facilitar também da pétala, da parte de cima do frisador, unir bem com a de baixo. Então, olha, tá aqui. Mas aí, professor, todos eu faço assim? Não, cada frisador é de um jeito, ou você tira pela parte de cima, ou pela parte de baixo. Eu mesmo, com os meus frisadores aqui, a maioria, eu já tenho o modelo com a cartolina, porque aí eu já sei o tamanho, e não tenho nenhum tipo de dificuldade, e nem fico estragando o EVA, quando eu vou frisar. Vocês me desculpem, gente, eu vou ficar falando muito, mas é porque eu gosto de dar aula explicando, falando para vocês do segredo, viu? Até mesmo, porque se eu estiver falando muito, vocês falam, porque aí eu fico ensinando a aula, e fico calado, não fico falando nada, tá bom? Mas é porque eu gosto de falar muito para dizer o segredo para vocês. Então veja bem aqui, olha, veja que a pétala tem um recortezinho aqui. Isso aqui vai facilitar, porque olha, vai casar aqui dentro. Aí todas as flores têm, todas as flores têm sempre seu segredozinho. Aqui, olha, ficou já quase do tamanho, o EVA é um pouco meio grosso, né? Quando eu colocar lá, ele não vai encolher muito, vai dar certo, tá? Depois dele recortado, eu pinto, ok? Eu pinto ele do jeito que você já sabe, a pintura, não precisa eu pintar para vocês verem, né? Aí ele vai ficar pronto desse jeito. Só que ele não vai ficar com essas entradas aqui, nem isso aqui. Então aqui, o que é que eu faço? Olha, peguei a pétala aqui, veja que ela não está muito aberta aqui, é o que é que eu faço? Eu viro ela ao contrário, olha, e vou abrir mais aqui embaixo, para quando eu for bolear a flor, ou quando eu for montar a flor, ela ficar mais bonita. Veja que já abriu mais aqui embaixo. Então você tem de fazer isso, na maioria das flores, né? Você recortar, para não ficar aquilo tudo junto. Ok? Olha, aqui por trás, por baixo, você vê o que está sobrando, olha, quando você vir, olha, já abriu mais aqui as divisões. Por quê? Porque quando eu for, olha, fazer uma boleada, vai ficar legal para mim colar, como está essa daqui, olha, certo? Olha, ela já está colada, ok? Essa aqui é uma colada, tá certo? Então pronto. Feito isso aqui, a gente vai começar a fazer a flor. Vamos lá. Mas antes da gente começar a fazer a flor, vamos primeiro começar pelo miolozinho, né? Eu vou fazer o miolo com pistilo, então eu vou usar, aqui tem dois pistilos, três, quatro, ok? Quatro pistilos, para dar oito pontas, quando eu dobrar ele assim, olha, eu dobro ele aqui, bem desencontrando um do outro, aqui tem oito pistilos, já dei essa aula, já ensinando, viu? Olha, o arame aqui descoberto, eu vou colocar aqui abaixo da última ponta, onde fica a última ponta, eu não coloco ele aqui embaixo, nem coloco ele por aqui, dobro a ponta não, não, é aqui, olha, você coloca o arame aqui no pezinho do pistilo, do último, quando eu falo o último, aqui é o primeiro, você vem descendo, onde fica a última cabecinha, você coloca a ponta do arame aqui, aí você junta aqui um no outro, como tem muito pistilo, eu vou passar um pouquinho de linha, para dar mais uma segurança no arame aqui, olha, dou uma, duas, três, quatro voltas, olha, aqui eu vou até falar, sobre esse negócio de amarração, que eu tenho uma aluna aí, que está com dificuldade de passar linha, eu vou explicar para ela, olha, pronto, você passou quatro voltas de linha, remata, para arrematar aqui, como é pequeno, você já arremata por aqui, olha, bota aqui por dentro, puxa, vou repetir só para vocês verem, faz uma laçada, aí bota aqui por dentro, tá, bota aqui por dentro e puxa, e tem aquele modelo, que você vem por aqui, segura aqui e bota aqui por dentro, mas quando é um trabalho pequeno assim, não precisa você fazer isso, que dá mais trabalho, só quando está com uma florzona grande, pronto, tirou aqui, quebrou, para que essa amarração, professor? Porque a gente fica seguro, olha aqui, não vai se soltar, tá certo? Fica seguro, aí aqui eu passo cola branca, e vou passar o papel crepom, aqui nesse caso, eu posso passar a fita floral? Pode sim, você pode passar a fita floral, não tem problema nenhum, olha, passei a cola branca, aqui eu vou usar papel crepom, para fazer o acabamento, veja aqui, olha, eu começo a enrolar o papel crepom reto daqui, olha, abaixo da última ponta, tá certo? Esse aqui é um miolo, com quatro pistilos, que está dando oito pontas, eu posso fazer, com seis pontas, com quatro pontas, com duas pontas, depende o tamanho da flor, que eu estou fazendo, uma mão perto da outra, olha, ele vai descendo o papel crepom, uma mão perto da outra, para não ficar folgado, essa aulazinha de enrolar cabinho, tem um vídeo aí, que vocês podem procurar, que tem, olha, para saber se está bem enrolado, o papel não pode ficar balançando, ok? A gente tem mais de 70 vídeos aí, gente, então dá uma procurada aí, tem muita aula importante aí, viu? Feito o miolo, o que é que a gente vai fazer? Pronto, essa pétala, eu vou fazer o trabalho nessa daqui, como se ela estivesse pintada, só que ela não está pintada, né gente? Eu fiz na pintada, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu vou fazer essa flor, com duas pétalas, todas elas do mesmo tamanho, eu vou pegar ela aqui, olha, passo um pouco de cola, cola estatânea, aqui, cada cortezinho daquele que eu dei, eu passo um pouco de cola estatânea com o palito, porque eu vou bolear essas pétalas, antigamente a gente tinha uns boleador, que a gente colocava essas pétalas, em cima de uma almofada, e boleava, tem alguma aluna aí que lembra, mas isso era quando era flor de tecido, já no EVA não dá para a gente fazer isso, aí você vai só colar ela aqui, vai fechar, que é para quê? Que é para ela ficar boleada assim, então você colou aqui as partezinhas delas, assim, olha, botou a cola aqui, colou aqui, tá? Só segura um pouco, que aí ela vai colar, tá? Eu coloquei pouca cola, ela está querendo se soltar, porque eu coloquei pouca cola, né? Mas se eu colocar mais cola, claro que ela vai colar, né? Olha aqui, porque eu não vou ficar perdendo tempo colando isso aqui, vocês já sabem, estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então você vai colar as quatro aqui assim, olha, vai ficar, está vendo que colou? que ela vai ficar assim, olha, está vendo? Está toda já colada, viu? Aí como é que a gente vai montar essa flor? A gente vai montar essa flor assim, a gente vai pegar uma pétala boleada, no caso, essa daqui, né? Você vai furar ela aqui com a tesourazinha fina, você fura aqui, aqui, olha, fura aqui, mesmo jeito, se essa daqui fosse a boleada, gente, olha, tivesse boleada, você fura aqui no meio, olha, e você sobe bem a pétala, vou dar a demonstração nesse aqui, para vocês verem, olha, você bota aqui, você vai passar um pouquinho de cola aqui, como vocês vão ver eu passar, e você vai subir bem a pétala, e só pode ficar aparecendo aqui, o crepom, tá? E olha, e aqui o pistilo, então vai ficar assim, tá? Fechadazinha, como essa daqui, então vamos lá começar nessa daqui, olha, eu já coloquei uma, ela já tá colada, aí você vem com a segunda aqui, olha, passa a cola aqui embaixo, olha, e coloca ela aqui, desencontrando, vai ficar assim, olha, como ela fica bonitinha, olha aqui embaixo, vou repetir de novo, uma boleada, e outra sem bolear, ah, eu poderia colocar três pétalas, uma boleada e duas sem bolear, sim, poderia sim, ficaria até mais bonita, né? Ficaria até mais cheia, né? Olha, antes de enfiar, você passa cola aqui embaixo, aí já não é a cola branca, é a cola estatânea, sobe a pétala aqui, olha, encosta bem uma na outra, tá? Olha aqui, e assim sucessivamente, isso aqui vocês aprenderam, aí vocês vão fazer, para fazer esse galho, molazinha assim, eu já ensinei essas molazinhas, eu tenho um vídeo também ensinando, tá? Mas aí eu vou ensinar para vocês aqui também, olha, eu fiz várias cores, tá? Aí vocês vão pegar um palito liso, desse aqui, olha, vai pegar ele pintado aqui, tá? Olha, aquele larame lá pintado, você coloca aqui, olha, e você vai enrolando, não aperta muito, senão depois vai ficar ruim de você tirar, olha, e vai enrolando aqui, a distância, quem dá é você, da sua mola, tá? Olha, ok? Puxou aqui, olha, tirou, tá feito a molazinha, olha aqui, isso para você colocar em arranjo, em galhos, em acho, como a gente vai fazer, fica muito bonito, então, só isso aqui gente, olha, tá? Olha, fiz vermelha, fiz branca, fiz amarela, né? Você pega só aqui, olha, o aramezinho assim, e faz as molazinhas. Aquela pimenta que eu fiz, que eu ensinei para vocês no vídeo aí, que tem anterior, eu já ensinei essa pimenta aí, para quem está vendo o vídeo a primeira vez, eu estou ensinando essa pimenta, vou aproveitar também na haste ou no galho. A pitucazinha também que eu ensinei, fiz umas hastezinhas com três, e também vou usar também nesse galho. Então, acredito eu que o galho vai ficar muito bonito, e a folha fica a sua criatividade. Cuidado a folha, eu vou usar a mesma da bromélia, eu dei uma pintura nela diferente aqui, eu deixei ela mais verde, e vou usar a folha da bromélia, para fazer esse galho para vocês. Lá no vídeo da bromélia, a Camela Terezinha diz, lindo! Lá no vídeo da bromélia também, a Isabel Pimenta diz, desde quando vi o vídeo do miolo de gesso, logo me inscrevi, e não perco mais nenhum deles, vocês são os professores que faltavam. Obrigado! No vídeo da Orquídea Diferente, Luiz Humberto diz assim, gosto muito do seu trabalho, estou aprendendo muito, desde que com o tempo, ela terá esta resposta, esta senhora. Abraço, abraço para você, Luiz Humberto. Ele está se referindo a um comentário que eu fiz lá, a uma senhora. Vamos agora para o miolo, gente, olha, sempre com um arame 18 ou 16, eu vou começar aqui, vou trabalhar com linha, tá? Porque vai pegar muito peso no arame, então a gente trabalhando com a linha, como eu sempre falo, fica melhor do que a gente trabalhar só com a fita floral. Fita floral, quando a gente está trabalhando mais com o material mais maneiro, então vamos lá. Então eu vou pegar o arame aqui, olha, vou colocar a primeira folha, do espaço aqui, eu não coloco a folha aqui dentro, tá? E nem estico ela muito. Então eu deixo aqui, mais ou menos, um dedo aqui, e passo a linha. Posso fazer uma arte começando com duas folhas? Pode. Posso fazer com três? Pode. Aí vai depender, gente, é questão de você querer, tá? Então, olha, eu vou amarrar a folha aqui para ficar segura, certo? Olha, coloquei aqui uma folha, tá? Aí aqui, eu vou, deixa eu dar uma laçada aqui, para fazer esse acabamento aqui, porque se eu botar a primeira arte aqui da folha, vai ficar aparecendo a linha. Então eu venho aqui, faço o acabamento, quando você achar que tem necessidade de fazer o acabamento, gente, vocês vão e faz, tá? Para depois continuar com a linha. É aqui, Então eu venho aqui, só até aqui, já vou tirar a fita, pronto. Eu vou começar esta haste, ou galho, com uma flor. Então eu vou colocar aqui, cajado aqui, olha, dando mais ou menos aqui, uns três dedos aqui, de talo, de flor, e ela vai ficar aqui na folha, por cima. Então, vou amarrar, passar a linha. Poderia só passar a fita? Gente, aqui como tem pouco peso, poderia, só que aqui vai começar a ficar pesado, porque eu vou colocar mais coisa, não vou colocar só a flor, tá? Então, para você fazer qualquer haste de flor, ou de folha, você vai usar esse mesmo processo aqui, que eu estou fazendo, tá ok? Então, olha, colocamos a primeira flor, eu vou colocar aqui, umas molinhas desse aqui, olha, para destacar aqui, uma, duas voltas de linha, vou colocar outra molinha aqui, no outro lado, já de outra cor, vermelha, vou colocar outra molinha aqui, branca, isso aqui, gente, é para dar mais, um efeitozinho, naquele galho, ou naquela haste, para não ficar, muito pobre, né? ok? Então, olha aqui, o que é que eu faço? Desço aqui a linha, vou descendo, para ficar seguro, estou começando aqui, com uma flor, vou dar a laçada, e a laçada, você corta aqui, aí, aquele mesmo processo, eu não posso continuar aqui, porque senão, vai ficar aparecendo a linha, eu sempre tenho que fazer, o acabamento, você tem que primeiro, fazer o acabamento, para poder depois, continuar, descendo com flor, ou com folha, vamos lá, vou descer aqui, o suficiente aqui, olha, onde eu acho que, o galho, não vai ficar muito em cima, tá? rasgo aqui, olha, tá vendo aqui, as molinhas aqui, já, querendo, se sabe, sobressair da flor, olha, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu posso colocar duas flores aqui, dessa forma, como era que eu colocaria? eu dou um espaço aqui, para as flores, não ficar montado em cima da outra, então, eu poderia colocar, uma flor, aqui, olha, nesse lado, colocaria a outra aqui, nesse outro lado, pronto, depois de pronto, ela ia ficar assim, olha, tá? com espaço aqui, entre essa e essa, e espaço dessa, para essa, aqui, vai ficar mais ou menos, o mesmo tanto de talo, três, aqui assim, só que, para facilitar, o que é que você faz? Você já pega as duas, já amarra junto aqui, assim, olha, eu já amarrei aqui, botei também uma molazinha, aí, o que é que eu faço? Eu venho aqui, já coloco aqui, olha, na posição que eu estava falando, para vocês, que já fica mais fácil, para mim trabalhar, né? Então, aqui, gente, é cheio de dica, para facilitar, o seu trabalho, ok? Olha, aqui está a boa altura, que eu estou querendo, vou amarrar, eu não fiz o acabamento, nessas duas aqui, com a fita, porque eu ia ter necessidade, de amarrar aqui, como eu estou amarrando, por isso que eu não passei a fita, né? Então, amarra com força, gente, para ela não ficar, balançando, para você não fazer aquela arte, aquele galho balançando, para você fazer um arranjo, gente, um arranjo grande, você faz, quatro galhos desse, ou três, já dá para você fazer, um arranjo com um tamanho bom, com um galho só desse aqui, eu faço um arranjo, mas se você quer fazer um arranjo maior, você pode fazer três hastes dessa, com mais ou menos flores, você que sabe, o acabamento de novo, gente, sempre tem que fazer o acabamento, olha, venho para cá, venho para cá, venho para cá, está descendo, descendo aqui, olha, tem que descer bastante, porque depois eu vou colocar três, né? Olha aqui, pronto, desci aqui, vamos ver como ficou aqui, olha, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem, aqui tem uma molazinha branca, aqui tem outra azul, você vai me levar para cá, olha aqui, está certo? Aqui, só que aqui, veja que aqui está vazio, eu posso colocar pimenta aqui, vou colocar as outras folhas aqui, então eu vou procurar preencher, essa parte vazia que está esta haste, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar duas folhas, as folhas, como eu vou colocar duas, eu coloco uma atrás da outra aqui, olha, toda igual, já coloco aqui por trás, olha, já vai dar uma fechada aqui, tá vendo? Ela vai ficar aqui, ó, três dedos dessa daqui, vou passar a linha, você vai ver, que aquele, aquele buquê, aquele galho, aquela haste que estava vazia, ela já vai começar a dar uma preenchida, já vai preencher, eu também vou colocar no meio aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar mais mola, vou colocar uma pimenta, né? Então eu não vou abrir essa folha agora para você ver, vou colocar uma pimenta aqui no meio, para dar um destaque, olha, já vai ficar aqui, tá? você pode colocar a pimenta, você pode colocar a pituca, olha, já vai dar outra vida, né? Vamos lá, vamos continuar, quando estiver terminado, vocês vão ver o resultado, olha aqui, tudo isso aqui que eu ensinei para vocês, vocês podem usar em arranjo, usar em haste, quando você estiver fazendo, estou amarrando, viu gente? Então por isso que, está longe aqui, isso aqui, vocês já viram fazendo, mas olha aqui, agora eu vou dar o nó, vou voltar a passar, a fita floral, para mostrar para vocês, e vou ajeitar para vocês verem a diferença, como já deu vida já, o ramalhete com, essas duas folhas que eu coloquei, e a pimenta, poderia ter colocado, outros tipos de mola, que eu deixei aqui o arame maior, depois eu vou mostrar para vocês, quando você for passar a fita, e a linha nunca, passe amarrando por cima da folha do EVA, sempre, é nos cabinhos, vamos aqui, olha cá, pronto, veja, aqui, agora vamos ajeitar, aí eu puxo uma folha, para cá, puxo outra para cá, olha, dou uma seladazinha nela, as folhas sempre tem de estar selada, para ficar mais natural, abre aqui, olha, as pitucas, para dar um charme, essa pimenta vai ficar aparecendo aqui, boto a mola aqui, mais pela frente, para ela não ficar por trás, olha aqui como já está a gente, olha, certo, olha lá, com duas, e agora professor, a gente vai continuar, com três, mesmo processo, como eu falei para vocês, eu poderia fazer assim, olha, colocaria uma aqui já, na parte larga, descia aqui, a quantidade que ela não fosse ficar montada na outra, colocava a outra aqui no meio, isso aqui é uma dica, viu gente, olha, colocaria outra no meio, colocaria a outra no outro lado, quadro, mas fica ruim para vocês trabalhar, para mim tudo bem, eu conseguiria, mas para vocês que estão aprendendo, para vocês que não tem prática, para deixar assim, para vocês amarrar tudo de uma vez só, é um pouco complicado, porque tem que ficar segurando no lugar certo, então o que você faz, você pega as três e junta, do mesmo jeito como eu juntei essas duas aqui, para poder colocar, eu vou fazer esse processo, e vou trazer ele pronto para vocês verem, pronto gente, eu já fiz o ramalhete aqui com as três, como eu lhe falei, olha, para facilitar, já amarrei aqui, olha, as três flores, já coloquei as molinhas, coloquei a pimenta, quer dizer, já fiz, a hastezinha com as três, quando é com quatro, você faz o mesmo processo, que aí facilita, o seu trabalho de você, colocar ele aqui, no galho já, olha, você vem aqui, e faz a distância que você quer, olha aqui, vou colocar aqui, então eu quero essa distância aqui, olha, está vendo, e está bom, aí aqui eu vou, e faço o mesmo processo, amarro aqui ele, no arame, aqui né, a linha agora eu já estou trabalhando, arame aqui, eu já estou trabalhando com o arame, com o arame, olha, já estou trabalhando com a linha, com duas pernas, para evitar de quebrar, apesar de ser a linha 10, mas como eu, aperto muito aqui, ela, às vezes quer quebrar, então para evitar, eu já, boto duas pernas aqui, olha, aperto bem, aí, o que é que acontece, não fica balançando, e fica seguro, o galho, a haste, fica seguro, está vendo, aí aqui, olha, atrás, está necessitando de folha, e eu venho aqui, vou colocar três folhas agora, eu coloco uma no meio, olha, coloco, vou colocar as três logo de uma vez só, coloco a outra aqui, e coloco a outra aqui no outro lado, são três folhas, tá, aí eu amarro as três folhas de uma vez só, vou amarro aqui para vocês, tem de amarrar bem, para elas não ficarem balançando, vou botar uma para cá, a outra para cá, deixa eu dar uma dica importante para vocês aqui, quando vocês for colocar folhas, seja por trás duas ou três que for, vocês não, essa dica é importante, não coloca o cabinho cruzando assim por cima do outro, porque senão, por mais que você amarre, uma vai ficar mole, ela fica balançando, então coloca sempre os arames de lado, assim, apoiado no arame 18, de lado, não deixa ele esclusar, porque se ele esclusar, gente, por mais que você aperte, a folha fica balançando, quando ela fica balançando, você não entende, mas eu apertei com a fita floral, ou eu amarrei do jeito que o professor ensinou, e ela está balançando, foi só porque ela cruzou aqui, um arame por cima do outro, principalmente quando é três, tá, quando é três, se elas cruzarem aqui, o arame por cima do outro, a tendência é não apertar, então, sempre procura colocar cada arame no seu lugar, ok, essa é uma dica importante, então vamos lá, é, estou apertando, e vai, vou enrolar aqui até o final, gente, e depois vou passar a linha para vocês, vou passar a fita para vocês verem, viu, olha aqui, gente, como está ficando bonito, coloquei as três, tá, olha, não está em cima dessa daqui, não estão montadas uma em cima da outra, a folha está no formato de uma pirâmide, ela vem fina aqui, e vai enroxando aqui, olha, tá, essa daqui fica no meio fechando aqui, olha, se tiver aparecendo alguma coisa, tá, e olha, está aqui, esse aqui é um ramalhete, né, ele poderia estar terminado, mas eu vou continuar para vocês verem como é que vai ficar, Sônia Maria da Silva Aquino Maria diz, meu Deus, quanta lindeza, eu não sabia que podia usar tinta spray, parabéns pelos trabalhos de vocês, e obrigado por nos dar essa dica tão valiosa, para nossos trabalhos, obrigado Sônia Maria, coloquei as duas, aqui, olha, aqui, como está ficando, já abri a folha, olha, certo, olha, aqui está sendo colocado, uma, duas, três, duas, tá, não terminei ainda, mas a gente vai terminar, no vídeo da Bromelha, Margarida Moraes diz, mais um trabalho belíssimo, parabéns professor, obrigado a você também Margarida, olha aqui, gente, vocês continuem, a fazer comentário, que de acordo, que for dando para sair, a gente vai colocando, os comentários, tá, é muito bom vocês comentar lá, compartilhar, dar o like, ok, olha aqui ó, você vai colocar, uma aqui, olha, vai amarrar, eu vou colocar essa aqui, vou amarrar, mesmo jeito, vou colocar mais algumas molinhas, e vou voltar para vocês verem, Margarida, olha aqui gente, coloquei, a última aqui, aí ficou a haste com uma, duas, três, duas e uma, foi colocada nove flores, aqui, vou estar aqui para vocês verem, olha aí, tá, olha, que belezura, de galhos, ou de haste, a pimenta, as molinhas, as pitucas, deram uma riqueza, mais, ao galho, tá, aqui para vocês verem, olha, certo, aqui por último, eu coloquei duas folhas, olha aqui ó, então vocês podem fazer isso gente, com o pessegueiro, com o brinco de princesa, com o cajado pequeno, com a flor que você quiser, com um ramalhete desse aqui gente, eu faço um arranjo bonito, com três mais bonita ainda, e daí por diante, ok, pronto, aula terminada, espero que vocês tenham gostado, continue fazendo comentário, curtindo, compartilhando, muito obrigado, e você que está dando deslike aí, que isso aí eu sei que é um fake, você, já falei, fala o que é que você quer, porque, o último vídeo meu também, não agradou a você, por coincidência, todo vídeo é só dois deslikes, então, se apresente, diga o que é que você quer aprender, que eu ensino para você, porque tudo que eu estou fazendo, não agrada a você, todo vídeo que eu estou fazendo, tem um deslike, como eu já falei, não é proibido dar deslike, agora, perseguição é complicado, mas aí você se apresente, se apresente, diga que não está gostando, porque esse aqui também, você vai dar deslike também, sem problema nenhum, vai ser dois deslike, né, quer dizer, é uma pessoa, que eu vou até comunicar o canal do YouTube, para ver se é a mesma pessoa, que com certeza é, e você vai ser bloqueado, porque, é muita coincidência, um vídeo ter, ter mil visualizações, 700 visualizações, e todos eles com dois deslikes, então, você está no canal errado, porque eu não trabalho, eu não ensino computação, eu não ensino mecânico, eu ensino flores, se você não gosta nada de flor, saia do canal, e vá para outro canal, ou então, você seja mulher, ou seja homem, se apresente, diga, olha, sou eu que não estou gostando, eu não gostei disso, por isso, por isso, que a gente vai debater, na altura, agora, ficar com covardia, como eu já falei, dando deslike, é fácil, agora, eu queria saber, se você era homem, ou se você era mulher, para se apresentar, para você dizer, olha, eu não gostei disso, por isso, por isso, por isso, isso você não faz, porque eu já desafiei você a fazer isso, tá, porque isso irrita você fazer um trabalho, com o maior trabalho, e chegar a uma pessoa, com inveja, porque isso é inveja, entendeu, se apresente, você não é macho, se apresente, não fique se escondendo, atrás de deslike não, porque com certeza, esse aqui também vai ter, tá, agora, se apresente, diga quem é você, para me dar um abraço, e você é um cheiro, né, ou você tem medo de se apresentar, porque ficar na sombra, na covardia é fácil, gente, vocês me desculpem esses abafos, mas é porque vocês não sabem, o trabalho que dá, para a gente fazer uma aula dessa, tá, para esses tipos de gente, com inveja, sabe, chega para, para prejudicar o seu trabalho, tá, porque, é o que eu falo, gente, se um vídeo tem 10, 15, 12, 13, 14, deslike, alguma coisa de errado, está havendo, então, a gente vai lá, e procura consertar, agora, todo vídeo, é um, dois, um, dois, um, dois, é a mesma pessoa, pessoa que tem duas contas, entra lá, só para prejudicar, dá dislike em quê? Quer dizer, todos os vídeos que eu faço, que a professora já se faz, não agrada? Todos? Ah, pelo amor de Deus, o que é isso? Vocês me desculpem o desabafo, tá, gente, mas é porque eu sou assim, eu não mando recado não, eu já, já, eu queria dizer isso, era na cara da pessoa, mas olha, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, esse trabalho com carinho, é feito para vocês, tá, me desculpe, é o desabafo, tá, mas muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e vamos para a próxima.